E aí, Alcateia, beleza? Quem falou fera? Estamos aqui com mais um vídeo do canal, dessa vez aqui, Alcateia, estarei mostrando pra vocês os 5 dinossauros carnívoros mais fortes do Dinossauro World, Alcateia. Então já vai deixando seu gostei aí embaixo, compartilha o vídeo com seus amigos, e caso você não seja inscrito, já se inscreve no canal aqui, porque o Ferenha vai mostrar pra vocês agora os 5 dinossauros mais fortes do Dinossauro World, mano, os 5 carnívoros mais fortes, e vai ser fera, Alcateia. Eu não sei se vocês confirmam a lista do fera, mas caso vocês queiram trocar de lugar alguma coisa dessa lista aí, espera até o final do vídeo e comenta aí a sua própria lista dos mais fortes que você acha. Beleza? Então vamos lá, vamos para o 5º lugar. Em 5º lugar, nós temos o Herreira Sauro. O Herreira, ele é um dinossauro muito forte, porém, ele é mais forte em grupo, Alcateia, por isso que ele ficou em 5º lugar. Ele ficou em 5º lugar porque ele é considerado um tanto fraco sozinho. Os Herreira Sauro atacavam em grupo, então significa que esses dinossauros maravilhosos aqui, e um tanto quanto pequenos, porém rápidos, estavam sempre em algum bando de mais aí, mais de 3, no mínimo 2 até, mas eu acredito que no mínimo 3, dependendo da situação aí, Alcateia tinha algumas caçadas ferásticas e o Herreira Sauro se destacava muito em grupo. Ok, Alcateia? Então está aqui em 5º lugar, eu coloco o maravilhoso, lindinho, poderosinho, Herreira Sauros. Alcateia, em 4º lugar, temos o El Chagria. El Chagria, é que eu não sei falar o nome dele direito, Alcateia, mas o editor vai me ajudar. Tem esse dinossauro aqui, o El, vou chamar ele de El. E ele está em 4º lugar, porque ele é de uma classe um pouco diferente, ele é um pouco mais forte que o Herreira, porém a gente quis deixar ele em 4º lugar aí, porque ele é um dinossauro mais antigo, né? Os dinossauros mais fortes do jogo estão sendo colocados agora, né? Então por eu ser um dinossauro mais antigo, ele atacava também em grupo, Provavelmente Alcateia por conta do tamanho dele, mas eu tenho certeza disso, que tem alguns El que atacavam aí sozinhos, uma bela caçada solitária, hahaha. E ele está bonitão aqui no jogo, o El é o dinossauro que está em 4º lugar, segundo a nossa lista, Alcateia. Então bora aí para o 3º lugar. Estamos aqui novamente, Alcateia, e em 3º lugar está o Lich, ou Lichironax, não sei como vocês quiserem chamar. Está aqui lindão, ele parece um T-Rex, ok Alcateia? Mas não é o T-Rex, tá? Não é. É só um parente próximo dele. Ele é bonitão, grandão aí, caçava provavelmente solitariamente, tá? Quem souber aí das informações melhor que o Tio Fera, pode comentar aí embaixo, maninho. Comenta aí para o Tio Fera aprender com vocês, tá bom? E ele dá bonitão aqui no jogo, o Lich aí, ele não dá uma certa quantidade de dano, é tão grande, mas ele também não é tão fraco. Por isso que ele ficou aí em 3º no lugar. Beleza Alcateia? Lembrando a vocês que nessa lista aqui, não está acrescentado os Game Pass, tá? Os Game Pass aí eu vou mostrar no final do vídeo, vou falar sobre eles aí. No final do vídeo, qual que é o mais forte, para o mais fraco, caso você queira adquirir uma Game Pass. E eu completei uma pesquisa, olha só, que maravilha. Está Ferástico aí, Alcateia, o nosso querido amigo Lich. E em 2º lugar, temos o Alossauro. Sim, o Alossauro, todo mundo conhece ele, todo mundo é fã dele. Ele foi acrescentado no jogo aí, recentemente, entre aspas, né? Ele está aí há menos tempo que os outros. Ele está bonitão, o Alokateia, gosto bastante dele. Ele aparece bastante aí nos vídeos. E aí, mano? De boa, cara? Você é fera, mano. Bom, esse daqui é o Alossauro, Alcateia. Está lindo, está Ferástico aí, o nosso querido Alossauro. Bonitão. Dá para mudar a cor, né, Alcateia? Esqueci de mostrar para vocês. Se quiser mudar as cores, já estou ensinando agora. Dá para deixar de várias cores. Eu, geralmente, uso esse rosinha ou esse verdinho. Vou deixar o rosinha. Xixi. Esse daqui é o Alossauro para vocês, Alcateia. Lembrando a vocês que quase todos os dinossauros aqui que eu vou mostrar nesse vídeo têm que ser pesquisados, tá? Para você pesquisar um dia não é bem fácil. Você vai vir aqui no menuzinho inicial. No caso, eu já pesquisei um monte. Mas, olha, esse aqui, ó. Vou clicar aqui em Rec, que é para pesquisar. E daí ele vai demorar um tempo aí e vai pesquisar para a gente aí o dinossauro. Beleza, Alcateia? Então, lembrando vocês que fora esse aqui, né? O resto, todos eles têm que ser pesquisados, tá, Alcateia? Eu acho que fora o Herreira também, provavelmente. Mas o resto aqui tem que ser pesquisado, tá? Então, vocês têm que pesquisar aí os dinos. Demora um pouquinho, mas aí vocês conseguem eles aí para jogar. Agora sim, Alcateia, vamos falar do mais forte, do primeiro lugar. Em primeiro lugar está o Albertossauros, o novo dinossauro que saiu recentemente, entre aspas, aí no jogo, Alcateia. Já faz mais ou menos uma semana que ele saiu. Está aí lindão o nosso querido e amado Alberto. Eu amo ele, Alcateia. Ele é um dos dinossauros que eu mais gosto. Aqui, é... E aí, mano? E aqui no... Aqui no Roblox, ok? E também, na realidade, né? Pelo menos em outros jogos aí, eu também gosto bastante de jogar de Albertossauros. É uma excelente escolha aí, porque tanto é que ele parece um T-Rex-zão. E ele é fera, mano. Ele é fera. O Albertossauros aí está em primeiro lugar, sim. Porque ele é mais forte que os outros, sim. Na batalha, ele ganha caçada, ele ganha tudo. Obviamente, nesse jogo aqui, provavelmente, alguns herbívoros podem ser, sim, mais fortes que Calibros. Isso é totalmente comum, Alcateia. Mas a gente vai mostrar aí em outro vídeo. Caso vocês aí alcancem a nossa meta de mil likes, ou tenha bastante comentário aí pedindo. Porque daí o tio Fera faz uma parte 2 desse. Mostrando os herbívoros e mostrando também os mais fortes do jogo, Alcateia. É isso aí, mano. É, Albertossauros está fera-se-co. Ok, Alcateia. Agora sim, vamos para os Game Pass, tá? Pra quem não sabe, Game Pass é que é conseguido com Robux. Tá, Alcateia? É que foi conseguido com Robux, tá? E daí nos Game Pass, a gente pode clicar aqui. E daí a gente pode liberar aí Mapossauros, Baryonyx e Dakota. Na ordem dos mais fortes do Game Pass, em último lugar, estaria o Alcateia. Este daqui. Este daqui bonitinho, ó, que eu tô pegando aqui pra vocês. O Alcateia. Lindão. Ele é bonitinho, Alcateia. Eu gosto dele. Ele é um bom dinossauro. Sai daqui, mano. Grudei. Ele gruda, Alcateia, tá? Ele é que nem o Herreira. Ele dá uma grudadinha. Coé, mano. Deixa eu cutucar você. Cutucar, cutucar, cutucar. Morde ele. E ele tem vários ataques aqui, Alcateia. O Dakota aí, ele é... Por conta do Seed Game Pass, ele pode fazer esses ataques assim, né? Meu Deus do céu, que susto. O bicho mudou. E daí ele gruda nos outros dinossauros. Que nem o Herreira faz, né? No caso. Mas acho que o Dakota é melhorzinho, hein, Alcateia. Beleza? Vamos lá. Agora, para o segundo lugar. Ok. E em segundo lugar, eu não tenho acesso ao Alcateia. Mas está aqui. Cadê? O Baryonyx. Spawna aí em River, Baryonyx. Chamei aí um ferinha para ajudar. Spawna aí em River, Baryonyx. Porque daí ele já tem o Bary aí, Alcateia. O Bary também é Game Pass. Está em segundo lugar aí, maninho. Vem aqui. Isso. Está aí o Bary, Alcateia. Ele é bonitão também. Excelente para caçada. Obviamente, né, Alcateia? Olha que lindo ele é, mano. Bravo demais. E, maninhos, ele é excelente para caçada, o Baryonyx. Porque ele é um semi-aquático. Ferástico. Aí, Alcateia. O Bary é fera, mano. Gosto bastante aí do Bary. E um parente do Espino, né? Um parentezinho do Espino. Ferástico aí. Lembrando vocês que é Game Pass. Não sei quanto que está o Game Pass do Bary. Quanto que está? Quanto você pagou aí, ó? Ferástico, né, mano? Tem que ser fera demais, mano. Pode ser fã, Ferástico. Pagou 420 Robux. Então, está nessa faixa de preço aí. Só o nosso querido Bary, Alcateia. E agora sim, vamos para o primeiro lugar dos... É, Alcateia! Em primeiro lugar está aqui o Mapusaurus. Com toda certeza aí. Está, Alcateia. Uma pena que eu não consigo jogar com ele aí. Não estou conseguindo logar com ele. Mas está aí, mano. Estou jogando de Dakota, né? Agora, como eu falei para vocês, está em terceiro lugar. Mas, enfim. Está aqui o nosso querido Mapusaurus. Não consigo desbloquear ele também, maninho. Também dá para jogar de Village, né? Mas acho que o Village não é tão forte quanto o dinossauro. Mas está aí o Mapusaurus. Não estou conseguindo, infelizmente, dar play. Está aqui. Ele é o dinossauro mais forte do jogo. Alcateia. Ele é muito, muito grande. E ele é mais forte do jogo. Ele é mais forte que todos os carnívoros. E é mais forte da Game Pass em si. No caso, dos carnívoros da Game Pass. Alcateia. Está aí nosso querido Mapusaurus. Com certeza. Com toda certeza. Em primeiro lugar. Então, o vídeo foi esse, Alcateia. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, mano. E quer mais vídeos assim como esse aqui no canal. Por favor, deixe o seu gostei aí embaixo. Compartilhe o vídeo com seus amigos, Alcateia. É sério, mano. Compartilhe aí com todo mundo. Porque o Ferasticamente Ferastico. Ferinha. Gosta aí de vocês. Gosta que vocês compartilhem. Ama Alcateia. E ama tudo isso, Alcateia. Beijo no coração de todos. Bora para 100 mil inscritos, Alcateia. Conto com vocês. E falou!